Imagine nunca poder sonhar em pousar em Marte ou em viajar para Saturno. Não necessariamente porque seria impossível chegar lá, mas porque eles não existiriam. A Terra seria o único planeta em nosso Sistema Solar. Como seria o céu de noite? Qual seria a localização da Terra? E como a humanidade evoluiria? Este é, e se, e isso é o que aconteceria se a Terra fosse o único planeta do Sistema Solar. Os outros sete planetas em nosso Sistema Solar não são apenas bonitos de se ver, ou um lugar para onde desejamos viajar algum dia. Embora estejam a bilhões de quilômetros de distância, eles tiveram um papel essencial para a vida aqui na Terra. Então, o que aconteceria se eles nunca tivessem existido? Cada planeta do Sistema Solar foi vital para o desenvolvimento da Terra bilhões de anos atrás e é importante para manter o nosso mundo seguro até hoje. Por exemplo, considere a localização de cada planeta. Todos eles têm seu próprio espaço na galáxia, e isso não é por acaso. Nossos planetas trabalham juntos para manter uns aos outros no lugar. Por exemplo, se Mercúrio e Vênus deixassem de existir, a Terra poderia se aproximar mais do Sol. E se Júpiter ou Saturno desaparecessem em vez de se aproximar do Sol, a Terra poderia se afastar ainda mais dele. Isso causaria uma série de problemas para nós, terráqueos. No momento, temos a sorte de viver no que os cientistas chamam de zona a caixinhos dourados, a faixa de órbitas ao redor do Sol consideradas perfeitas para sustentar a vida. Se a Terra se aproximasse do Sol, ficaria um pouco quente e poderíamos virar churrasquinho. Quanto mais longe estivéssemos, mais a temperatura cairia. O planeta seria muito frio para sustentar a vida. A posição da Terra no Sistema Solar não mexe apenas com a vida, mas interfere em tudo o que acontece no nosso planeta. Afeta as quatro estações, a duração dos dias e do ano. Mas, infelizmente, a hora em que acordamos seria a menor de nossas preocupações se a Terra fosse o único planeta do Sistema Solar. Se esse fosse o caso, não há como dizer onde ela poderia parar no espaço. Seria possível que ficasse bem atrás, onde hoje ficam Urano e Netuno. Ou em algum lugar bem à frente, atual lugar Mercúrio. O certo é que não importaria onde fôssemos parar. Se não fosse na zona a caixinhos dourados, existe uma boa chance de que não haveria vida aqui na Terra. Se a vida aparecesse, definitivamente seria aquática. Isso porque sem nenhum outro planeta nos mantendo sob controle, a gravidade da Terra seria severamente diferente. Quando dizemos nenhum outro planeta, também incluímos a Lua. A atração gravitacional dela é responsável pelas marés aqui na Terra. E sem ela, nossas águas permaneceriam paradas. Os oceanos não subiriam nem diminuiriam. Apenas permaneceriam no mesmo lugar. Então, de fato, a Terra como conhecemos não existiria se não houvessem outros planetas. Praticamente não existiria a chance de que a humanidade existisse hoje. Mas e se, em vez de os planetas nunca terem existido, eles de repente desaparecessem? Bem, além de a Terra se mover violentamente, sem uma direção exata, também teremos outro grande problema com o qual se preocupar. Asteróides. É evidente que cada planeta é fundamental para a vida na Terra. Se apenas um deles desaparecesse repentinamente, uma série de questões surgiria com isso. Existem dois deles que têm o papel muito especial de manter a Terra segura. Júpiter e Saturno. Isso porque, enquanto a Terra está por aqui, tranquila e habitada, Júpiter e Saturno são espancados por milhões de asteroides. Existem centenas de milhões deles voando por todo o sistema solar, prontos para acabar com a Terra. Felizmente, quase não vemos nada disso graças a Júpiter e Saturno. Por causa de seu enorme tamanho e gravidade, eles fazem um excelente trabalho atraindo os asteroides para dentro de si, evitando que chegue a Terra. Sem esses planetas, a Terra seria bombardeada por asteroides. Não seria bom. Caso você tenha esquecido, um único asteroide atingiu a Terra milhões de anos atrás e exterminou toda a população de dinossauros. Então, isso seria muito ruim. A Terra seria coberta por crateras gigantes e, mais uma vez, a vida deixaria de existir. Felizmente, você não tem que se preocupar com nada disso e pode ficar tranquilo sabendo que a Terra fica confortavelmente nesse pequeno local perfeito no universo, onde todos podemos viver e prosperar. Outra coisa com a qual você não precisa se preocupar é o que aconteceria se a Terra perdesse oxigênio por 5 segundos. Mas, de qualquer maneira, pode ser curioso pensar nisso. Então, vamos deixar essa história para outro e sim.